Vamos falar do Vitória, é hora de falar do líder da Série B, do quase campeão, daquele que vai voltar para a primeira, que enfrenta o Sampaio Corrêa amanhã com 98,5% de chances de voltar à Série A. A cada rodada que passa, o Vitória fica mais próximo do acesso e título da Série B. Eu tenho falado muito nos bastidores para a gente continuar concentrado, focado, que ainda faltam seis decisões para a gente. É hora agora de manter a concentração para que a gente possa conquistar o mais rápido possível o nosso objetivo. Os três pontos diante do Guarani, aliado ao empate entre esporte e juventude e tropeço do Novo Horizontino, colocaram o Colossal com 98,5% de chances de jogar a Primeirona ano que vem e 74,5% de levantar a taça da segunda divisão. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma vitória simples nesta sexta-feira contra o Sampaio Corrêa fora de casa, praticamente sacramenta o rubro negro na Série A. O nível de concentração alto, a gente sabe da atividade que vai ser o jogo. A equipe do Sampaio é uma equipe que joga muito forte dentro do seu campo, né? E a gente tem totais condições de chegar lá concentrado, fazer o nosso jogo e sair com um grande resultado de lá. Bom, tá aí, Cássio, é o Oswaldo, né? Falando e o Vitória vai ganhar amanhã. Sabe automobilismo? Automobilismo, Fábio Gomes. Vai na ponta dos dedos, últimas voltas, liderança, o Vitória tem que fazer isso. O jogo difícil contra o Sampaio, luta para não cair, gramado pesado. O Léo Condé conhece bem o gramado do Castelão em São Luís, no Maranhão. O Sampaio é chato contra o Bahia e o Vitória, viu? Chato, um time que em casa tem um comportamento bem diferente dos jogos fora. Vai exigir do Vitória. Mas o Vitória tem essa margem aí para trabalhar o jogo com mais tranquilidade. Sim, pode vencer o Sampaio lá e dar mais esse passinho ali para chegar dos 98 para os 100%. E provavelmente esse acesso acontecendo aqui contra o Vila Nova, olha, vai ser o grande simbolismo que o Vitória vai dar. O Wagner vai fazer falta? Vai fazer falta, porque ele, para mim, é o melhor jogador da Série B. Mas o João Vitor tem feito um bom papel para poder substituir o Wagner e deixar o Vitória, pelo menos, com um nível de segurança satisfatório na defesa.